No canal, tô aqui com um serviço, vou fazer um vídeo aqui Zoando o pessoal do serviço hoje, tá bom? Você que puder já compartilhar, acesse e dá o like Já se inscreve no canal e tamo junto Vou sacanear o pessoal aqui hoje Ah, tá ligado Ei, irmão Tá só que tá vendo esse cara? Qual é, João? Tá ligado Tá ligado Beijão Foi mula E mula Escuta Tô fazendo uma brava a música Sério? Tô fazendo uma brava a música Não, é sério, a gente pôte a música Quanto? Fala, bate e batida É sério? Vai Tô tudo, vai Tô tudo Tô tudo Tô tudo Tô tudo A mula suprema Mula suprema